Bom dia, meus caros amigos. Beleza? Canal das caçadas. Vou dar uma passadinha aqui na feira de São Cristóvão, ver se tá boa. Hoje é domingo, às 9 da manhã. Então vem conosco aí que a gente vai ver se tem alguma coisa legal. Vou procurar aqui um caldo de cana também. Meus amigos, vamos começar a feira já com pastelzinho e o caldo de cana. Caldo de cana, show de bola aqui de São Cristóvão. Essa aqui é minha esposa, Patrícia. Vai rodar junto comigo aí. Feira sem caldo de cana e pastel, né feira? É galera, acabei de chegar aqui na feira. Acabei de achar aqui uma raridade. Game Boy Color. A camarada me vendeu aí por 5 reais. Deixa eu ver, o que que tem aí? Acho que isso aí não vai me servir não. Isso é pra ligar em outro videogame. Bem. Parece que tá bom, né pessoal? Vamos ver em casa aí, eu vou botar a pilha. Então galera, tinha lá também essa fonte aqui, ó. Mega Drive, do Mega Drive 2. Eu acho que é do japonês ou do Mega Drive 2 americano. O cara me vendeu isso aqui por 1 real, mano. Tá bem? 1 real. Beleza, a fira começou boa, hein. Começou boa. Eu tenho 2 Mega Drive lá sem fonte. Vamos ver se funciona. Tá meio baleadinha. É, mas isso aí dá pra... Tá meio baleadinha, acho que dá, hein. Dá. Em casa eu vejo isso. Já vai com a fonte? Já vai com essa fonte aqui? Não, pessoal. É 30 reais com a fonte. Então galera, é aquela velha coisa. Quem não chora não mama. O cara queria 30 reais. Acabei pegando por 20. Perguntei se ele fazia por 20. E ele fez por 20. Veio com um controlezinho. Genérico, ó. Turbo e Pad. Control. E o Mega Drive. Esse Mega Drive é aquele que tem a saída para a Sega CD, ó. E tem a fonte também. É aquele modelo? Vira pra mim. É o modelo Tectoy, mas é aquele primeiro. A saída da Sega CD. Então é a caçada aí. Hoje é a caçada da Sega. Tá show de bola, hein. E olha que ainda é cedo. Vamos procurar mais coisas aí na feira. Feira de São Cristóvão aqui no Rio de Janeiro. Bem pessoal, isso aqui. Hoje eu tô achando bastante Mega Drive aqui. Esse é o segundo. Esse já é o Mega Drive Tectoy. Camarada que é 180 reais aí. Tá bonzinha. Então, jogos aí, ó. Americanos. Americanos? Eu acho que é ver escrito Mega Drive. Ou Gênese. Agora eu tô na dúvida. Eu acho que é Tectoy. Não, é o Tectoy mesmo. Esse aqui é brasileiro. Basquete. De hockey. Um de olimpíada. Bem pessoal, agora... Tá o dia da Sega mesmo, hein. Tem aqui o Master System. Três. Tá meio baleado. Só o console. Camarada aí pediu 20 reais. Tem umas coisinhas de brinquedos antigos. Liga aqui do lado. E meus amigos... Aqui já achei o Nintendo Wii. Liga aqui do lado. O moleque é 60 reais nos dois. Esse aqui é o Tectoy Master System. Tem 27 jogos. Ué, esse aqui era meu, hein. Tava jogando, você não põe um jogo mais. É bom esse aqui? É ótimo. Perfeito. Tá no jogo. Tá com a fonte direitinho, né? Tá com a fonte. Tá tudo, tudo. Já tirei, ó. Tava guardado. Esse aqui tem jogos pra caramba. 27. Mas não é só 27 não é mais. Que aí você vai botar nas letras, baixando. É mais de 27 jogos que tem aí. Porra? Tem dois do Sony. Tem nave, moto, avião. Aquele Sony? Aquele Sony que é... Tem skate, tem umas com um joguinho chato aí de criança. Legal. É o joguinho do Sony que ela falou. Errou! Bem, pessoal, é isso aqui. Quem quiser tá aí disponível hoje. Eu consigo parar. Esses cartas eu já tô vendendo porque eu tenho repetido também. É, estão bons aí. Ele é o CCE. Não é o Atari original não, mas é o... É o CCE. É. 20 reais cada um, né? Ué. Mr. Postman. Cosmic. Erk. Command Raid. E o Super Nintendo. Então, cara, ele tá querendo aí 80 reais nessa... Esse Super Nintendo. Só tá sem fonte. Cartucho aí diz que é o... Ultimate Mortal Kombat. E aí, pessoal, que eu achei uma espada. É, quer quanto nessa espada aqui, brother? Tá quanto? 750? Precisa de manutenção, né? Hein? Ela precisa de alguma manutenção? Olha, eu acho que se tem a madeira mesmo que o Pinho roeu aí. Isso aí o carro vai pra dar uma... Coribadazinha, uma corada. É. É. Muito beijo. Carrinho bonito pra caramba, ó. Pra quem gosta, 55 reais. Muito bonito. E tem umas coisas também pra quem gosta de antiguidade. Tá aí, o disponível. Pessoal, tem umas coisas lindíssimas aqui. De louça, porcelana. Sei que não tem nada a ver com o canal, mas tô mostrando pra vocês. Mostra aí, Patrícia, pra galera. Aí, ó. Copos. Coisas até que são baratas, entendeu? Mas pra quem curte aí. Vou dar uma olhadinha aqui. Tem algo aqui que me interessa, ó. A gente tem que entrar aqui no lixo, literalmente. PS2. Bem, tá bem baleado aqui. Fight Night. Tem a caixinha dele. Tem a caixinha dele. Fight Night PS2. Pessoal, é um real. Vou levar isso aqui, pelo menos pra ver se tá funcionando. Vou abrir aqui. Tem um CD aqui dentro, ó. FIFA Soccer. FIFA Soccer. 10. Bem, é um real. Vou levar. Caso eu veja se tá funcionando. E aí, galera. Dá uma olhada aqui na banca do camarada. E esses joguinhos aqui do Nintendo DS. Será que tem jogo dentro? E aí. E tem nada, velho. Tem nada. Tem não, tem não. Bem, é pessoal. Isso aqui é o material que eu consegui hoje. Nessa caçada em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, na feira. Foi uma caçada muito boa, pessoal. Eu tava fazendo meus cálculos aqui. Acho que não gastei nem 40 reais nisso tudo. Vou mostrar pra vocês. É o primeiro item. Foi esse lá. Logo quando eu acabei de chegar, eu peguei esse Game Boy Color do Pokémon. Tá vendo? Tem uma manchinha na tela. Não sei se vocês conseguem ver aí. Eu ainda não liguei. Mas, se ele já estiver pegando alguma coisa, já serve pra coleção. Depois eu vejo como é que tira essa tela. Ele atrás tá sem a tampa. Esse é o Game Boy Color. Pokémon. E vê que esse joguinho aqui, que eu consegui identificar como... Mário... É, Dr. Mário. Não, Dr. Mário. Esse aqui o camarada queria 5 reais. Ele deu o preço dele, eu paguei. Esse aqui eu nem precisei chorar, né? 5 reais num game desse aqui. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver a ordem. Logo depois eu acabei dando uma olhada nesse Mega Drive. Acabei voltando lá e peguei esse Mega Drive. Com esse controle... É... Não te digo que é pirata, mas é o da Dynacon. Ele é um controle paralelo. Era muito feito, muito feito por algumas empresas na época. Quem não podia comprar o controle original. Esse aqui é o Mega Drive 3 da Tectoy. Antes, no vídeo eu falei que ele é o primeiro Mega Drive. Mas ele é o primeiro Mega Drive 3. Depois a Tectoy, pra baratear as coisas, acabou fazendo com fonte interna. Não tinha saída de cega CD. Essa saída aqui, ó. Pra quem não conhece. Pelo jeito eu não vou conhecer, porque não tá abrindo. Mas ele tem a saída cega CD aqui. Não vou forçar, porque pode quebrar. Então ele tá funcionando. Testei agora. A fonte do cara tá funcionando também. O Mega Drive 3. Na fonte que eu peguei. Opa, tá funcionando. Só um mau contatozinho, ó. Tá funcionando. Bem, galera. Mudei aqui a luz. A luz não tava boa pra mostrar pra vocês. Então, essa aqui é a fonte do Mega Drive 3. Vem escrita dessa forma. Vem nesse aparelho. E... Acabei esquecendo. Antes, quando eu peguei o Mega Drive, o cara me vendeu essa fonte aqui, ó. Tá totalmente... Emendada. Que já não vem escrito Mega Drive 3, ó. Essa é do Mega Drive 2. Ó. O fio não tá partido nem nada. Esse aqui ainda tá partido. E eu testei essa do Mega Drive. Essa é do Mega Drive 2. Ou Mega Drive japonês. E eu tenho... E eu tenho Mega Drive japonês. Eu tenho esse Mega Drive japonês aqui. E funcionou. Né? Tá aí, pessoal. Liguei. Tá funcionando, ó. Ligando. Desligando. Funcionou legal. Então, essa fonte aí custou... O cara cobrou R$1. Paguei R$1 nessa fonte aqui. Tá funcionando. Vou ter que dar um jeitinho, né? Não fazer uma manutenção. Peguei um bonequinho. Bonequinho da Princesa. Eu tô com poucos bonequinhos da Princesa. Esse aqui, se eu não me engano, é da... Esse é McDonald's. Leve-se da de 2017. Um bom... Um bom brinquedinho também. R$3. Aí, pessoal. O que tá acontecendo? Aí, quando eu resolvi sair... Quando eu resolvi sair da feira... No finalzinho... Eu acabei vendo... Finalzinho não. Antes eu peguei esse aqui. Tava lá no meio do lixo. Tá sujo. E arranhado. E dentro tinha esse jogo também do Xbox 360. Tá um pouco arranhado também. Mediante o preço, né? R$1. Os dois foram R$1. Aí, no finalzinho... Eu vi esse lote aqui, ó. Tava exatamente dessa forma, assim, ó. O cara vendendo assim. Aí eu perguntei o preço. Ele falou R$1 cada um. Aí eu peguei. Já com esse primeiro aqui, ó. Já seria legal. FIFA... FIFA... 2007. Já abri o que que era. Não era o FIFA 2007. Era o Spider-Man. É o Spider-Man. É... City Red. É Dimension. Não conheço. O PS3. E esse aqui, ó. O Batman. R$1. R$1. Paguei R$1 nisso aqui. E fui buscando. Peguei todos que ele tinha. Olha esse aqui, ó. Esse é de PC. Do... Aberto da França. Do Guga. Esse tá completinho. Esse tá super completo. Olha que bacana. Joguinho de PC. Tô começando a colecionar o joguinho de PC. Porque eu tô achando muita coisa legal na feira. R$1. Com o manual. E tudo, ó. CD fantástico. CD room. Gráfico bacana do jogo. Você consegue focar aí. Olha só. Muito legal. E R$1, né. Não dá pra deixar. Esse aqui foi R$2. É. Esse aqui foi em outro lugar. São R$2. Tá. Não foi junto com esse não. Foi tanta coisa que eu peguei. R$2. R$2. Esse é Command & Conquer. Generais. Esse faz parte do lote de R$1. O Monopoly. PC também. E o... Tô vendo agora, pessoal. Tô vendo agora, pessoal. Counter Strike. Com o manualzinho. CD 1, CD 2. CD 1 de instalação, CD 2. E veio o Half Life. 2. Dentro. Acabei de achar agora. Já só tá sujo. Tá grudado. Isso deve estar há muitos anos aqui. Sujeira pura. Só sujeira. CD tá bom. Com certeza. Counter Strike. Divirta-se com o jogo de ação online mais disputado do mundo. Pessoal, esse jogo aqui, só quem jogou na época das downhouses sabe. Ele é de 2004. Olha lá. Ele funciona em Pentium 3. Pentium 3 500 MHz. Windows 98. Millennium 2000. XP. 96 MB de RAM. Placa de vídeo de 16 MB. 500. Pô, isso aqui roda em qualquer celular. Placa de som compatível com Windows. Mouse e teclado. Muito bom mesmo esse jogo. 18 anos. Nem sabia que esse jogo era pra 18 anos. Sei que eu com 15 jogava isso. E esse aqui. 24 horas Le Mans. Não tá completo. Também faz parte de... Da... Caçada de 1 real. Em breve vai até constar a venda, tá pessoal? Vou começar a divulgar isso aí pra... Começar a vender. Os intros que eu não tenho. Que eu tenho repetido. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se inscreva no canal. Esse é o canal de caçadas do Rony. Um abraço. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri